Eu estou muito, muito feliz e muito impactada também com essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, eu tenho o privilégio nessa manhã de compartilhar com você, mas a palavra é primeiro ao pregador, não é? A gente recebe primeiro e eu estou então junto com vocês, recebendo e pedindo todo o discernimento, toda a direção do Espírito para compartilhar. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Nós vamos ler dos versos 10 ao 17. Lucas 13, dos versos 10 ao 17. Quantos acharam podem dizer? Achei! Amém, acharam. Foi nos dado um tema, foi passado para a gente um tema, foi nos dado o tema que diz o empoderamento que vem pelo Espírito Santo. E nessa manhã, eu fui meditando, fui buscando e realmente essa palavra empoderamento, ela está em voga, super em voga. Nós temos falado bastante disso, uns gostam, outros não gostam, mas a verdade é que quem nos empoderou foi o próprio Senhor Jesus. Ele disse, fiquem em Jerusalém até que do alto, se preparem, estejam na expectativa, até que do alto vos esteja derramado o poder de Deus. E Jesus estava se referindo ao Espírito Santo que havia de ser derramado, mas nós já sabemos, ele já foi derramado. E uma vez que nós temos a Jesus como o Senhor de nossas vidas, então esse poder, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Então nós somos empoderados, somos mulheres empoderadas. Amém? Mas eu continuei buscando o Senhor. E eu fui perguntando, perguntando, eu disse, Deus, como que eu e cada uma dessas mulheres podemos nos tornar ainda mais empoderadas? O que é o empoderamento para ti? O que é Deus para ti, uma mulher empoderada? E o Senhor então me levou nessa palavra e o título dessa mensagem é O empoderamento pelo quebrantamento, ou seja, o empoderamento que vem, que existe, que nasce quando há um quebrantamento. E eu oro para que nessa manhã os nossos corações sejam quebrantados. A partir do meu coração seja quebrantado para que nós possamos experimentar o empoderamento do alto em nossas vidas. Amém? Diz assim o texto que nós vamos ler. Ora, ensinava Jesus no sábado, um sábado como esse, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa, de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, Seis dias há em que se deve trabalhar. Vim, depois, nesses dias para ser descurados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor Jesus. Hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado, ou seu boi, ou seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa, há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Glória a Deus. Eu acredito que nessa manhã, nós vamos nos alegrar com os feitos de Jesus na nossa vida. Eu creio nisso. É por isso que eu estou aqui. Tem que crer. Tem que crer, minha querida. Sacode quem está perto de você. Diga ela. Tem que crer, minha irmã. A palavra diz, a palavra diz que quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos crer que Ele existe, que Ele é galardoador daquele, daquela que busca. Então, você não pode estar aí sentada no seu lugar, lidando com espíritos de incredulidade. Você precisa crer, crer que Deus em Jesus Cristo e pelo Espírito Santo tem milagre, tem cura, tem libertação, tem transformação para você nessa manhã. Eu creio, por isso eu estou aqui. Amadas, nós vamos meditar bastante em cada verso dessa passagem, porque às vezes a gente lê assim tão corriqueiramente, a gente não percebe o que está nas entrelinhas e às vezes a gente não percebe de fato o texto, o que o texto vem dizer. A gente não se põe na realidade, a gente não se põe no contexto, a gente não se deixa ser transportada para a história, para aquele momento. E eu quero fazer isso nessa manhã com você. A palavra diz que, certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher. Vou parar por aqui. Um sábado como esse, uma mulher como você, com sede e fome pela palavra, estava ali. Acredito que essa mulher não era a primeira vez que ela ia, que ela ia a uma igreja, porque ela tinha esse desejo, havia algo na vida dela. Então, ela buscava e ela estava ali na sinagoga, num lugar onde as mulheres não eram aceitas, mas ela estava ali. Ela enfrentou, ela queria, ela queria um toque, ela queria uma cura, ela queria, ela queria. E ela estava naquele lugar. Como é importante isso que você veio fazer essa manhã? Como é importante você vir, você buscar, você ter um interesse, você sair do seu lugar, você se dispor, porque você entende que precisa de Jesus Cristo, que precisa de Deus, entende que só Ele tem o milagre que você precisa, só Ele tem a resposta que você precisa. E se Ele passasse por aquele lugar, ela não estivesse ali, grandes coisas não teriam acontecido na vida dela. Mas pelo fato de ela estar ali, de ela estar posicionada, de ela estar buscando, de haver fome, de haver sede, de haver expectativa, casou com a presença de Jesus ali, e o milagre aconteceu. Não só hoje, mas eu e você precisamos estar atentas aonde Jesus vai passar. Entenda, Jesus, Ele está em todo lugar, Ele está na tua casa, enquanto você lava, enquanto você passa, Ele está em todo lugar. Mas existem moveres que o Senhor faz na terra, faz no rio, faz aqui, faz em outra igreja, faz fora, faz na América Latina, faz na América do Norte, faz aonde Ele quiser. Por isso, eu e você precisamos ter essa expectativa e saber que vale a pena sair do nosso lugar para ir aonde Jesus está. Se eu sei que Jesus vai passar ali, se eu sei que ali existe uma palavra para mim, então é lá que eu vou estar. É lá que eu vou buscar. A Bíblia diz, um certo sábado, Jesus estava ensinando e ali estava uma mulher. Não era uma mulher qualquer, uma história de vida complicada, uma história de vida delicada. A palavra diz no verso 11, estava ali uma mulher que tinha um espírito, um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos, um espírito que lhe mantinha doente. Às vezes, o motivo da doença no teu corpo é a mesma ação que estava sobre essa mulher, que a fazia andar encurvada, torta, não permitindo-a ver a luz do sol que brilhava sobre ela. Trazendo sobre ela vergonha, desprezo dos demais. Mas ela estava ali na sinagoga, ela tinha fome, ela tinha sede, contudo, ela era escravizada por espíritos malignos. Mais à frente, como nós lemos, Jesus fala, essa mulher, Satanás, a mantinha presa por longos 18 anos. Como é que é isso? Está na igreja. Como é que é isso? Está exposta a palavra de Deus. Vira congresso, vira o Preciosas, vira o café da manhã. Como é que está nesse lugar? Por 18 anos, 18 anos, ser escravizada pelo próprio Satanás, que é Jesus quem está dizendo. E quando eu falo de nós lidarmos com espíritos de incredulidade, eu quero dizer a você que Satanás existe. O nosso inimigo existe. Eu e você temos um inimigo. Quando nós nos levantamos, ele odeia, e ele faz de tudo, ele libera demônios, ele existe um reino espiritual que peleja contra mim, contra você. Não ande desprotegida, não ande achando que isso é conversa de crente, porque não, é o que a palavra diz. É o que a palavra diz. E Jesus nos fala para nós vigiarmos. A palavra fala, Paulo fala, para nós vestirmos a armadura de Deus. Porque não lutamos contra homens ou mulheres, mas contra principados e potestades. Jesus está falando uma mulher escravizada pelo próprio diabo há 18 anos. Ele a mantinha presa. Isso me tocou, isso me chamou a atenção. Porque, minhas amadas irmãs, não pela incapacidade do Espírito Santo, porque Deus não é incapaz. A obra que Deus fez é completa, é perfeita, mas o que vai, a nossa cura, a nossa transformação, vai depender da quantidade, da maneira como nós nos expomos à luz de Deus. Vai depender a nossa transformação, a nossa libertação, vai depender, está completamente ligada à quantidade, ao nível da minha comunhão, do meu relacionamento com Deus. Quanto mais eu busco, quanto mais eu me aproximo, mais a luz de Deus vem sobre mim, me tira da escuridão, tira a fulgenta, as trevas que estão dentro de mim. E hoje, eu observo, talvez aqui, na igreja, aqui entre nós, e eu não vou negar a você, na minha própria vida, eu questiono Deus, eu estou na igreja, ouvindo a tua palavra, eu canto, eu prego, ministro, mas parece que, anos a anos, anos a anos, espíritos querem me influenciar, espíritos querem me encurvar, para não permitir que eu alcance a plenitude de vida, que o Senhor já preparou para cada uma de nós. que legalidade havia naquela mulher para que aqueles demônios atuassem e a aprisionassem, que legalidade? Porque o reino espiritual, ele também é de legalidade, só poderiam atuar se houvesse permissão. E eu me pergunto, como que aquela mulher, imagino que estava na sinagoga, não só uma vez, mas outras vezes, como que haviam espíritos ali dentro, aprisionando, a encurvando, que legalidade. E o Senhor foi falando ao meu coração. Sabe, eu me lembro dos discípulos, quando eles estavam com Jesus, já no exercício do ministério, e aí passaram por Samaria, e aí Samaria não recebeu Jesus muito bem, não houve receptividade para a mensagem de Jesus. E aí João, João, o discípulo do amor, João, aquele que ficou ali exilado e aprendeu tanto e escreveu tanto sobre o amor, ele e outro discípulo disse, mestre, tu queres que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essa cidade? Porque é uma afronta você vir aqui para curar, você vir nessa cidade para salvar, e esse povo não te receber, esse povo não te querer? Ah, Senhor, se tu quiseres, a gente agora vai pedir para descer fogo do céu, para queimar todo mundo, para acabar com tudo isso aqui. Homens que andavam com o próprio Jesus. E Jesus, eu imagino, imagina a face do Senhor ao olhar para os seus discípulos. Ele olha para eles e pergunta, de que espíritos vocês sois? De que espíritos vocês sois? Nós precisamos admitir que mesmo na igreja, mesmo andando com Jesus, muitas vezes, precisamos ouvir da própria boca dele, como ele disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. de que espíritos sois? E nessa manhã, minhas irmãs, eu vim com todo amor, mas eu vim num confronto do Senhor, porque em nome de Jesus, todo espírito contrário ao Espírito de Deus, dentro das nossas vidas, vai bater em retirada, vai bater em retirada nessa manhã, porque o mesmo Jesus, que naquele sábado passou naquela sinagoga, está passando aqui, e como libertou aquela mulher, há 18 anos, aprisionada por Satanás, sabe lá, por que motivo? Nessa manhã, ele também vai libertar, e vai quebrar cadeias, em nome de Jesus. Quando nós falamos de espíritos, a gente pensa no mundo transcendental, espírito, fantasma, ghost, não, espíritos na Bíblia, é muito claro, na verdade, é o que existe, o que existe, é o mundo espiritual, nós, eu e você, somos seres espirituais, que habitam um corpo, que tem uma alma, isso aqui vai passar, e o que vai permanecer para sempre, é o espírito, espírito, são influências, é a vida, é o modo, é o jeito, que eu acredito, aquela mulher estava, eu acredito, cheia de influências malignas, de espíritos malignos, eu não sei como passar dos anos, eu não sei como ela foi ensinada, eu não sei como ela foi guiada, não sei se foi amada, não tenho como, não tenho base, o que eu posso é especular, eu não sei como ela foi ensinada, a palavra diz, que o mundo jaz, no maligno, jazer, é descansar, é referente ao sono, da morte, essa é a realidade, do mundo, hoje, hoje, existe, essa verdade, o mundo, jaz, no maligno, as pessoas não querem saber de Deus, elas não querem as coisas de Deus, elas não querem buscar a Deus, a gente não ora, a gente não lê a palavra, vamos ser sinceras, minhas irmãs, e a palavra diz, o mundo jaz, no maligno, espíritos, que influenciam, as pessoas, a palavra diz, que o Deus, deste século, que é o maligno, que é Satanás, ele, aprisiona, a mente, das pessoas, para que elas, não creiam, para que elas, não entendam, a palavra de Deus, quando você vê, alguém viciado, por exemplo, em drogas, se revolvendo, na lama, se revolvendo, na sujeira, dias sem tomar banho, você só pode crer, que aquilo, é uma obra, de Satanás, porque alguém, sã consciência, alguém, com a mente livre, e jamais, escolheria, viver dessa maneira, o mundo, jaz, no maligno, mas nós, nos levantamos, para resplandecer, a palavra diz, o mundo, jaz, em densas trevas, mas sobre ti, brilha a glória, do Senhor, levanta-te, e resplandece, é o que diz, a palavra, amadas, espíritos, influências, vão entrando, sutilmente, a palavra, diz em segunda, carta de Paulo, a Timóteo, abre aí, segunda, Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler, dos versos 2, aos 5, segunda, Timóteo, capítulo 3, dos versos 2, aos 5, é um raio X, dos espíritos, malignos, que atuam, nos últimos dias, que últimos dias, são estes, hoje, agora, agora, sábado, 11 e 42, são os espíritos, que atuam, e que nos prendem, segundo a Timóteo, capítulo 3, dos versos 2, aos 5, podemos ler, amém? Diz assim, filho, saiba disso, Paulo, dizendo a Timóteo, nos últimos dias, os homens, serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, olha aí, você que está brigada com alguém, entenda, você está sob uma influência, de um espírito maligno, caluniadores, fala sem ter conhecimento de causa, fala por esporte, fala, 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 sem domínio próprio, cruéis, nos últimos dias, os homens serão cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, de bondade, mas negam o seu poder, espíritos que atuam nos últimos dias, e este dia se chama hoje, havia um espírito atuando naquela mulher, aprisionando aquela mulher, e aquela mulher curvou-se, diante da vida, presa por 18 anos, e nessa manhã, o Senhor diz, filha, preciosas, quais os espíritos, que estão aprisionando vocês, será que é o espírito do ódio, do egoísmo, será que você, gasta reais e reais, em bolsas e sapatos caros, mas não dizima na igreja, não é generosa, não é dadivosa, espíritos malignos, será que você, é arrogante, é presunçosa, na igreja, é uma face, mas dentro de casa é outra, nunca se dobra, nunca reconhece o seu erro, espíritos malignos, blasfêmia, desobediente aos pais, saiba você jovem, ou você mulher casada já, independente do pai, e da mãe, que Deus permitiu que você tivesse, é um princípio bíblico, é um mandamento bíblico, honra o teu pai, e a tua mãe, essa geração de bastardos, não honra pai, não honra mãe, mas você preciosa, vai honrar o seu pai, e vai honrar a sua mãe, porque nenhum espírito maligno, vai achar legalidade em você, para encurvar você, não vai, diga, não vai, ingrata, às vezes, a porta, se fechou, o céu fechou, nada dá certo, porque é o espírito maligno, que influencia esse mundo, que não permite, que pessoas vejam, quanta coisa boa, Deus fez, só vê o que é errado, só critica, só tem palavras de crítica, mas não é grata, não é grata, espíritos malignos, Paulo disse a Timóteo, filho, nos últimos dias, os homens serão terríveis, e aí vai, a palavra diz também, em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 1, o espírito diz claramente, que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, e seguirão espíritos, enganadores, será que existe algum espírito, enganando você, ontem estava, em outra igreja, lá em São Paulo, e um pastor testemunhando, que outro grande pastor, um homem conhecido na palavra, mergulhado na palavra, anos, anos e anos, mas que, ao que nos parece, tem aberto mão, dos princípios fundamentais, da fé cristã, que a Bíblia diz, não precisa questionar, você não precisa inventar moda, a verdade é, a verdade está aqui, é a palavra de Deus, não invente moda, pregue o evangelho, pregue o evangelho, pregue o evangelho, não inventa moda não, mas espíritos, mas espíritos estão nos perturbando, e é por isso que hoje, existe tanto, tanto, tanta falta de entendimento, e nós estamos nos encurvando, satanás está nos deixando tortas, tortas, mulheres tortas, mulheres preciosas, a quem Deus chamou, a quem Deus escolheu, predestinou, seja lá qual seja a tua fé, mas, que por, às vezes, permitir, dar legalidade, está se sujeitando, a espíritos demoníacos, e não está chegando, onde Deus quer que você chegue, mais uma vez, eu digo, Efésios 6, 12, porque a nossa luta, não é contra a carne ou sangue, e sim contra, os principados e potestades, contra os dominadores, deste mundo tenebroso, contra as forças, espirituais do mal, forças, espirituais, espíritos que querem, matar você, matar teu filho, matar teu casamento, matar teus sonhos, nem tudo é, espiritual, também não vamos, para o extremo, agora tudo, eu não tenho responsabilidade, não, nós temos responsabilidade, eu estou falando, exatamente disso, de nas nossas atitudes, serem, nós permitimos, que elas sejam, influenciadas, por espíritos, malignos, e não, pelo Espírito Santo, de Deus, é minha, e é sua responsabilidade, se a gente, escolhe, ou não, fazer a vontade, de Deus, no verso 11, B, de Lucas 13, quando fala, desse relato, se você ainda está, com a Bíblia aberta, em Lucas 13, diz que, ela andava, encurvada, e de forma, alguma, podia, endireitar-se, talvez, ela tentasse, tentasse, tentasse levantar, tentasse, sair daquela posição, exaustiva, imaginador, que não lhe causava, mas, ela não conseguia, porque, nós, não vamos conseguir, sem a ação, sobrenatural, de Jesus Cristo, nós, não vamos conseguir, sem Ele, por isso, nessa manhã, precisamos, reconhecer, que, muitas vezes, estamos sendo, influenciadas, sim, por espíritos imundos, subjugadas, escravizadas, há anos, e, precisamos, reconhecer, que, sem Jesus Cristo, nós, não vamos conseguir, essa, liberdade, que Ele, só Ele, conquistou, para nós, eu oro, para que, no seu coração, não haja, autossuficiência, de achar, que é capaz, de achar, eu não preciso, eu não preciso, eu não preciso, orar mais, eu não preciso, jejuar mais, nós, precisamos, precisamos, dele, aquela mulher, tentava, endireitar-se, mas, por si mesmo, ela não conseguia, nessa manhã, eu declaro, Senhor, a minha dependência, de Ti, eu declaro, eu sou totalmente, dependente, Senhor, eu preciso hoje, amanhã, eu preciso mais, eu não tenho, nenhuma vergonha, de declarar isso, que eu preciso, que eu erro, que eu falho, que eu preciso, e que o Senhor, é misericordioso, e que a Tua misericórdia, se renova, sobre mim, hoje, e amanhã, e até, quando o Senhor quiser, seja como for, se aquela mulher, deu legalidade, ou não, Jesus, a chama, Ele a vê, porque Jesus vê, no meio, daquela multidão, do meio de tantos, ali na sinagoga, e de tantos, que precisavam, de cura, Jesus, viu, aquela mulher, e Ele, a chama, Ele diz, mais a frente, esta filha, de Abraão, ela era, preciosa, ela era herdeira, da promessa, nós somos herdeiras, da promessa, Ele disse, em ti, Abraão, serão benditas, todas as famílias, da terra, aquela mulher, tinha, uma herança, uma promessa, Jesus, a chama, de filha, de Abraão, herdeira, preciosa, como eu já disse, as mulheres, não eram bem-vindas, naquele lugar, a sinagoga, os lugares de ensino, não eram lugares, para as mulheres, é por isso, que eu sempre falo, que se a gente, soubesse, o tanto, que Jesus fez, por nós, que em outras, outras culturas, onde Jesus, não está, a mulher, é tão subjugada, ou, enfim, é isso que eu quero dizer, se nós, soubéssemos, nós conseguíssemos, mensurar, a obra de Jesus, principalmente, a nós, mulheres, a gente, nem se calaria, a gente, só glorificava, 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 naquela época, as mulheres, não eram benquistas, não eram contadas, não eram bem-vindas, mas, ela estava ali, ela estava lá, e aí, com as suas vergonhas, imagina, para uma mulher, que coisa triste, imagina hoje, nessa geração selfie, jamais, que você ia postar, uma foto, você toda encurvada, mostrando, mostrando a sua debilidade, mostrando os seus defeitos, você ia colocar um filtro aqui, outro acolá, filtro, por sobre filtro, mas, mas Jesus, ele queria trabalhar, trabalhar algo, naquela mulher, eu creio, que é, onde eu quero chegar, nessa palavra, onde eu penso, que Deus quer, que nós cheguemos, hoje, no meio daquele povo, no meio daqueles religiosos, ele vê, eu imagino, que ela, que ela estava, longe, talvez, lá no fundo, ansiando, por algo, mas, tem coragem, de chegar, mais perto, não autorizada, a chegar, mais perto, e aí, Jesus, a vê, e a chama, ele, a vê, e a chama, isso, fala muito, para mim, eu me lembro, que Jesus, certa vez, ele, enviou, uma ordem, e a pessoa, foi curada, lá na outra cidade, ele é poderoso, ele faz, como ele quer, mas, na vida dela, precisava ser, daquela maneira, ele a viu, ele, a chamou, atender, para ela, atender, o convite de Jesus, era uma grande, exposição, você não lembra, de Nicodemus, o sabichão, religioso, que queria, aprender mais, de Jesus, mas, teve vergonha, portanto, foi encontrar, Jesus, de madrugada, porque não queria, que ninguém, visse, que ninguém, soubesse, que ele, estava curioso, para conhecer mais, sobre Jesus, aquela mulher, estava envergonhada, por outros motivos, por estar, possessa, por ser, aprisionada, por demônios, há anos, e há anos, andando, encurvada, daquela maneira, e Jesus, a chama, para o centro, era uma grande, exposição, ele a chamou, para ir à frente, para mostrar-se, ela queria, se esconder, ela não estava vista, mas, ele a viu, e ele disse, eu quero, que você venha aqui, eu quero, eu quero, que você esteja aqui, no centro da roda, porque eu quero, nessa manhã, realizar, uma obra grande, de salvação, de libertação, na tua vida, ele a chama, para ir à frente, para que todos, pudessem ver, o mal, que estava ali nela, Jesus, faz assim, nós precisamos, confiar, que o que ele faz, é perfeito, ele sabe, muito bem, o que faz, imagina, chamando você, para o centro da roda, vem cá, vem cá você, deixa todo mundo, ver o seu defeito, vem cá, deixa as pessoas, verem como é, que você está, como você está, meio torta aqui, vem para cá, vem para a luz, vem para o centro, vem para um lugar, onde todos, possam ver, eu não vou mandar, uma palavra de cura, eu vi você, e eu quero, que você venha aqui, se expor, deixar os outros, ver em você, vem cá, eu consigo imaginar, o peso, que foi para aquela mulher, obedecer, ao chamado de Jesus, nós estamos dispostas, se fosse, você, você sairia do seu lugar, e você iria se expor, dessa maneira, como aquela mulher, teve de fazer, você está disposta, a fazer, o que ele pede, a você para fazer, quando, existe, determinado comportamento, e você sabe, que não é o Espírito Santo, que está te inspirando, e ele diz, filha, vem cá, eu estou te chamando, filha, você está disposta, a vir, a chegar, mais perto dele, você está disposta, a vir, e a deixar, que a luz, revele, as coisas tortas, que estão dentro de você, de permitir, que as pessoas vejam, as vultas, foi, amém, glória a Deus, amém, existe alguma pastora, que pode vir, abraçá-la aqui, você pode impor, as suas mãos, sobre ela, e abençoar, a vida dela, ah, e nós queremos liberar, liberar sim, que o Espírito Santo, de Deus, quem está, te guiando agora, no novo tempo, numa nova estação, e você vai andar, em obediência, guiada, pelo Espírito Santo, de Deus, e não Espíritos, de medo, de pavor, de pânico, vão influenciar você, mas somente, o Espírito Santo, de Deus, que vai te encher, de coragem, de intrepidez, de ousadia, para você levar, a palavra e a mensagem, da maneira, que o Senhor, te convocar, nós te abençoamos, em nome de Jesus, Ele não veio, para te condenar, Ele veio, para salvar, dá um abraço nela, ah, amém, é isso, disposta, a mostrar, a vulnerabilidade, ela foi vulnerável, aqui, eu não, eu não vim, o Senhor, falou comigo, eu não vim, ah, que exemplo, poderoso, de sermos, vulneráveis, mas sabendo, que nessa vulnerabilidade, nesse quebrantamento, é o lugar, perfeito, aonde o Senhor, vai nos empoderar, para a sua glória, aleluia, amadas, ao vê-las, Jesus a chamou, à frente, e lhe disse, mulher, você está livre, dessa doença, ela foi, ela foi, ela não olhou, para as impossibilidades, para os seus defeitos, ela foi, e quando chegou ali, diz a palavra, que Jesus impôs, as mãos, sobre ela, quando ela foi à frente, quando ela se expôs, quando ela aceitou, o chamado de Jesus, o governo de Jesus, sobre a vida dela, a gente quer bênção de Jesus, mas a gente não quer, o governo dele, sobre as nossas vidas, quando ela obedeceu, Jesus a curou, quando Maria, se rendeu, quando o anjo Gabriel, chegou ali na sala, de sua casa, entregando ela, um grande desafio, quando ela se rendeu, mesmo sem entender, o Espírito Santo, se apoderou dela, porque foi a promessa, que Deus fez, o Espírito Santo, te envolverá, o Espírito Santo, te envolverá, mas precisava, que ela se entregasse, que ela fosse à frente, que ela se rendesse, quando Esther, a rainha, baixou as resistências, ficou, teimando com Deus, não, eu não posso, se eu fizer isso, eu vou morrer, se eu for defender o povo, eu vou morrer, não ao favor do rei, se eu entrar na presença do rei, sem ser chamada, eu vou morrer, quando ela, confiou em Deus, quando ela, se mostrou vulnerável, e disse, se eu estou com medo, mas orem por mim, jejuem por mim, não me deixem ser influenciadas, por espíritos imundos, que vão impedir, de ser uma luz, no meio do meu povo, então, o Senhor, lhe tornou, uma verdadeira rainha, um instrumento de Deus, em sua geração, para salvar o seu povo, quando Marta, Marta, quando o seu irmão Lázaro, foi morto, morreu, Marta, chegou para Jesus, cheia de, de argumentos, de, de arrogância, não é o que Paulo, disse para Timóteo, nos últimos dias, os homens serão arrogantes, presunçosos, Marta, chega para Jesus, cheia de, autoridade, de Senhor, se você tivesse vindo aqui antes, meu irmão, não teria morrido, mal sabia ela, a obra de ressurreição, que Jesus estava para fazer, na vida de Lázaro, mas quando Marta, se rendeu, quando disse, esses espíritos, de presunção, de raiva, de ira, de incompreensão, saírem de mim, quando eu abrir mão disso, então, a cura, o milagre, a glória do Senhor, vai encher a minha casa, Tiago, capítulo 4, verso 6, diz, por isso diz a escritura, Deus se opõe, aos orgulhosos, mas concede graça, aos humildes, portanto, submetam-se, diga comigo, submetam-se, submetam-se, a Deus, resistam, ao diabo, resistam, ao diabo, ministra aí, na vida da tua irmã, minha irmã, resiste a esse espírito, resiste ao diabo, resiste a ele, resiste a influência dele, resiste, resiste, e ele vai fugir de você, ele vai fugir da tua casa, ele vai fugir, o céu vai se abrir sobre a tua casa, aproximem-se de Deus, e ele se chegará a vocês, e Tiago diz, pecadores, limpem as mãos, vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, lamentem, chorem, quebrantem-se, humilhem-se diante do Senhor, e ele vos exaltará, é esse empoderamento, que o Senhor quer trazer hoje, sobre a minha, e a sua vida, quando nós baixarmos a guarda, ah, mas eu tenho razão, baixa a guarda, ah, mas eu não vou deixar que fale assim comigo, baixa a guarda, no reino dos espíritos, são outras leis, eu não estou vencendo algumas guerras, porque não estou sabendo lutar, deixando que espíritos, que não é o Espírito de Deus, influencie a minha vida, as minhas atitudes, e eu tenho sido derrotada, muitas vezes, talvez é a sua história, eu me vejo como essa mulher encurvada, eu olho para ela, há 18 anos acorrentada, há 18 anos aprisionada, e eu olho para a minha vida, e vejo anos e anos, da mesma história, o mesmo ciclo, mas hoje, eu creio que existe libertação, existe poder, porque eu já falei e repito, não é o poder de Deus, que é insuficiente, o poder dele é suficiente, mas nós, é quem precisamos nos expor, e dizer, eu abro mão, do meu jeito, eu abro mão, dessa legalidade, eu denuncio, essa legalidade, sim Ana, eu realmente, eu tenho dado legalidade, para espíritos, me influenciarem, eu tenho, eu tenho dado, e mesmo andando com Jesus, como os discípulos, andavam, às vezes Jesus tem que olhar para nós, e dizer, mas que espírito é esse, que está falando na tua boca, que espírito é esse, de que espírito, vocês, sois, mas ele é maravilhoso, ele impôs, as mãos sobre ela, e imediatamente, imediatamente, ela, se endireitou, quem é que hoje aqui, vai vir para frente, estou falando de frente aqui, fazendo apelo para você vir, não é isso, mas segundo a palavra, o ir para frente, para aquela mulher, representou tudo, o ir para frente, o se mostrar, mostrar-se feia, como estava, torta, encurvada, custou tudo, mas foi pelo fato, dela ir à frente, foi que Jesus, pôde tocar nela, tocar nela, se ela tivesse ficado lá atrás, ele não teria como tocar, mas como ela veio, pelo quebrantamento, eu imagino que no caminho, até chegar lá na frente, pensando, ai que vergonha, esses religiosos, o que eles estão pensando de mim, mulher não é assim, mulher fica pensando mil coisas na cabeça, ai que vergonha, eu não queria ser desse jeito, eu não queria que ninguém me visse, eu não era para estar aqui, no caminho, no caminho, até chegar lá na frente, o quebrantamento, foi enchendo aquele coração, e Jesus pôde, impor as mãos sobre ela, hoje Jesus quer impor as mãos, sobre mim, sobre você, você vai deixar, vai deixar, vai vir à frente, vai, você está entendendo essa palavra, Ele disse, essa mulher, filha de Abraão, verso 16, a quem Satanás, mantinha presa, por 18 longos anos, não deveria, neste sábado, ser libertada, daquilo que aprendi, o que é que prende você, e o que é que prende a mim, Jesus quebrou paradigmas, pela lei, no sábado, Ele não podia curar, mas Ele não estava aí, porque para Ele, ela importava muito mais, você importa para Jesus, Ele vai enfrentar pessoas por você, Ele vai quebrar paradigmas por você, porque Ele vai tocar você, você é importante, você é importante, Ele não vai deixar, outros 18 longos anos, de história, de sofrimento, hoje, Ele vai endireitar você, hoje, Ele vai endireitar você, Jesus, não nos quer andando, a 50% da nossa capacidade, vem aí, uma nova década, e você vai voar alto, você vai voar alto, você vai voar alto, se você crer, se você vir à frente, se você se expor, se você deixar que Ele toque em você, você vai voar alto, vai se levantar, e andar de pé, diante de tudo, e diante de todos, Jesus não quer que nós nos acostumemos, com esse Espírito, que nos aprisiona, precisa de 18 anos, para sermos livres, quanto tempo mais, você vai precisar ser livre, disso, que todo mundo fala, e você já sabe, que é o que está te fazendo mal, quantos anos mais, eu quero declarar, que nem um minuto mais, nem um minuto mais, nem um minuto mais, de cadeia, de prisões, nem um minuto mais, de legalidade, para Satanás atuar, nas nossas vidas, nem um minuto mais, Jesus não nos quer, olhando para baixo, Ele quer que nós olhemos, para cima, levante-se do seu lugar, agora, coloque-se diante do Senhor, porque uma coisa sou eu falar, mas quem vai convencer, é o Espírito Santo, e esse, essa palavra, ela é para nós, mulheres que estamos na igreja, crentes há anos, e anos, e anos, mas que reconhecem, que precisam, precisam, que Jesus imponha as mãos, sobre, para que todo o mal, se desfaça, de uma vez por todas, os instrumentos vão ministrar, e você vai ter um tempo seu com Deus, o que é que está encurvando você, que tipo de influência, o que é que está encurvando você, o que é que está te colocando para baixo, o que é que está minando a tua força, o teu potencial, o que é 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 o que Seja livre Oh, seja livre Pai, no nome de Jesus No nome de Jesus Às vezes nós achamos que a palavra é pro outro, não é pra gente No nome de Jesus Quebra todo o Espírito de é pro outro, não é pra mim Não, convence Espírito, convence Convence O Espírito que convence Do pecado, da justiça, do juízo Oh, oh, oh Você não sabe que pra uma pedra Uma pedra ser considerada preciosa É um trabalho de anos É um trabalho É muito, é muito trabalho É muito trabalho até que ela seja denominada Pedra preciosa Jesus a encontra bruta Escondida Então ele começa a trabalhar Começa a trabalhar Começa a bater Ele começa a bater Ele começa a dar forma A forma dele A forma de joia Ele raspa Ele raspa Ele raspa Atrito Essa é manhã de atrito Essa é manhã de atrito Deixa, deixa ele trabalhar Deixa ele trabalhar É manhã de atrito Dói 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 Eu sei Dói Mas é pro teu bem Dói Mas é pro teu bem É pro teu bem É pro teu bem Toda influência De satanás E seus demônios Caiu por terra Sobre a nossa vida Nosso entendimento Todo espírito de Jezabel Todo espírito de manipulação No nome de Jesus Nós renunciamos Nós renunciamos 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 E clamamos O governo Do teu Espírito Santo Senhor Trabalha Trabalha Nessa manhã Trabalha 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 em mim Trabalha em nós Senhor Não deixe que Saímos daqui Do mesmo jeito Ó Deus Senão será Só mais uma reunião Mas não queremos Que seja só uma reunião Nessa manhã Tu estás aqui Manhã de sábado Sábado Yeah Curando 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 Yeah Yeah Uh Ele está trabalhando 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 Ele está Ele está trabalhando Ele está trabalhando Ele está trabalhando Em mim Em mim E Ele está trabalhando Ele está trabalhando Ele está trabalhando Em mim Em mim Em mim Em mim Todo Espírito imundo Todo Espírito imundo Todo Espírito imundo Toda influência Desse mundo que jaz no maligno Oh, meu irmão Que venha lucidez Sobre a tua vida Lucidez 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 Eu chamo a existência Em nome de Jesus A lucidez A lucidez A lucidez Toda cegueira De entendimento No nome de Jesus Caia por terra agora Em nome de Jesus Coloque sua mão Sobre a sua cabeça Seu impeste E começa a dizer Senhor Jesus Governa No meu entendimento Governa No meu entendimento Toda cegueira Caia por terra Agora Senhor Desfaz Brilha a tua luz Brilha a tua luz No meu entendimento Brilha a tua luz No meu entendimento Porque se eu não entender A tua palavra Como é que eu vou praticar A tua palavra Como é que eu vou praticar Uma coisa que eu não entendo Nessa manhã Receba entendimento 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 Para entender a palavra de Deus E então praticá-la Praticá-la Oh Senhor Que eu vou ver Peça a Ele Governo em mim Governo na minha vida Governo nos meus sentidos Governo nos meus sentidos Como disse o salmista Vê se há em mim Algum caminho mal Vê Tem mulher que se acha tanto Tem mulher aqui Tem mulher aqui Que se acha muito importante Não tem defeito Não faz nada de errado Mas nessa manhã Vá dizer como salmista Senhor Vê se há em mim Algum caminho mal E me guia Pelo caminho Da salvação Ele está trabalhando Em mim Ele está Ele está trabalhando Ele está trabalhando Em mim Ele está trabalhando Em mim Eu o deixarei Ele está trabalhando Em mim Olha pra irmã do lado Declare sobre ela Ele está trabalhando Em ti Ah, deixa ele Deixa ele, deixa ele Ele está trabalhando Em ti Ele está em nós Ele está trabalhando Em nós Em nós Ele está trabalhando Em nós Pai, no nome de Jesus Na autoridade Do nome de Jesus Não eu Ana Nóbrega Mas na autoridade Do nome de Jesus Eu declaro Que nenhuma mulher Vai sair daqui Encurvada Nem encurvada Fisicamente Nem encurvada Ministerialmente Nem encurvada Emocionalmente Nessa manhã Eu declaro Que tu impõe As tuas mãos Sobre elas E imediatamente Imediatamente Elas são curadas 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 Imediatamente 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 Curadas Imediatamente Imediatamente Curadas 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 Só quem crê, só quem crê, só quem crê Ele está trabalhando em mim 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 Ele bate os corações Se levou da igreja Se levou da presença Ele está Ele está Ele está Ele está Porque Ele te ama Porque Ele governa Eu não vou esquecer de você Quando você entra no teu quarto Ele diz Tem tanto tempo e a promessa não vem Tem tanto tempo e a promessa não vem Cadê Deus? Cadê meu casamento? Cadê meu filho? Cadê a promessa que não vem e eu te sirvo tanto Palavras de gratidão Palavras de gratidão Ele coloca nos seus lados Porque Ele converte o prato em alegria 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 do Senhor Levanta tua cabeça Levanta tua cabeça O prato em alegria O prato em alegria O prato em alegria Bebota Está A Ele está trabalhando em mim, em mim Ele está trabalhando em mim, ele está